Fala aí galerinha, beleza? Aí vai fazendo o manejo com a fêmea aí, ó Esse manejo aqui, galera, é pra foguear a fêmea, tá? O Braddock já tá fogueado já, ó, tá cantando bem já no fogo da fêmea Ó A fêmea tá lá atrás, ó, tá vendo? Tá vendo, ó? No mesmo local que eu coloco ele no manejo embaixo, né? Não dá pra ver, mas tem um preguinho lá embaixo da viala lá da fêmea Hoje eu tô deixando ele mais distante, tá vendo? E a fêmea é no mesmo local Ó como ela fica fogosa, galera, ó Dá uma olhada lá, ó Porque a fêmea é o macho, ó, tá vendo? A fêmea é boa, galera? Ela já tá apiando bastante, já Tá marchando bem O Braddock tá cantando Sem disputar, né, galera? Tá cantando de boa só pra Pra fêmea ali mesmo Vocês podem ver aí, ó Chamando a fêmea, tá vendo, galera? Hoje, amanheceu, ó Salsão Greminha tá alta aí, galera, ó Show de bola Salsão azul, ó Topzera Show de bola, galera Ó a fêmea, eu vou no matinho com o ninho, galera, ó Olha como ela tá doida, galera Pra você ter um bom resultado, galera Você tem que fazer um manejo tanto com o macho quanto com a fêmea Tá? Porque se os dois tiver bem fogoso Você consegue atingir o máximo do seu coleiro E sucessivamente consegue atingir o máximo da sua fêmea também Eu tô tentando acasalar Deixar eles bem acasalados nessa temporada Eu quero tirar Filhote Do Braddock Com a Pérola Que é a fêmea dele Que é a fêmea dele Tô feliz que o Concurador tá cantando bem aí, né, não tá, você vê que pode ver que ele não tá cantando aquela forte, né, porque ele não tá cantando pra outro colher do macho, tá, ele tá cantando no território dele, tranquilo, mas você pode ver que é um canto atrás do outro, né, seguido, né, galera, ele tá muito fogoso, ó, É isso aí, então, galera, tamo junto, beleza, esse foi um vídeozinho aí, pra mostrar como tá o andamento aí dos meus pássaros, né, como tão cantando aí, É, o MEC também tá no manejo aí, quando eu começar a dar resultado, eu falo pra vocês, explico o manejo que eu fiz com ele, beleza, tô aguardando aí, Ele é um colher um pouco mais delicado pra lidar, né, um pouco mais difícil de fazer o manejo, mas é isso aí, tamo junto, valeu, quem não for inscrito no canal, já se inscreve aí, Ativa o sininho de notificação, beleza, pra receber todos os novos vídeos aí que você tá lançando, e não perder também, né, os vídeos já postados, né, o YouTube, ele acaba notificando você também dos vídeos anteriores, se você se inscrever, beleza, é isso aí, tamo junto, galera, grande abraço, é nóis, valeu, fui!